Hoje é sexta-feira Que dia feliz esse, né, Brontioli? Que sexta-feira tão bom, hein? É, pra mim é bom porque eu venho aqui, né? É que eu gosto de vir no programa, mas eu trabalho sábado, domingo, feriado, todo dia. E é bom também porque você sabe que sábado e domingo o movimento lá é muito melhor, né? É muito melhor do que o dia normal, né? Aí é legal, né? E eu gosto de agitação, eu gosto de, entendeu, de trabalhar, eu gosto de ver o pessoal entrando, cumprimenta e a gente também dança lá e... Eu também danço lá, viu, sabia? Tô brincando, né, senhora? Por que você não faz isso, meu avô? Ah, você aceitou bem lá no fundão. Foi, na última vez eu fiquei. Aí ali no fundão não dá espaço. É que eu tava com a família grande, pra dar uma vez ouro assim, né? É, mas é porque aí, você sabe, né, eu faço os passos largos, né? Aliás, eu fiquei na Alanova, gente, tem até Alanova lá. É Alanova, é. Que legal, tá expandindo. Foi uma das estreantes daquela aula. Sério? Era novíssima. É, Alanova. Ah, você tá arrasando, gente, aquilo é bom demais, né? Mas sexta-feira eu acho que tem um quê, assim, de... Tem uma animação diferente. As pessoas falam um bom dia diferente na sexta-feira, né? É, porque a maioria não trabalha sábado e domingo, né? Então aí o pessoal fala, amanhã vou curtir, vou ficar com a família, então tem isso, né? Bom, né? É muito legal. Ainda quando a gente pega uma sugestão como essa pra brincar de fazer comida gostosa no final de semana, melhor ainda, né? É, isso aqui, na verdade, é uma receita, assim, pra pessoa, não, usa, vou fazer uma... Não é, é uma coisa simples, saborosa, é o pessoal que tá na praia, ou que tá, né? Ela faz facilmente. Você sabe o que é muito bom dessa receita também? Você ter ela guardadinha aí, pra quando passarem as festas de final de ano... Exato. A gente fazer o aproveitamento das carnes que sobram, porque sobra muita coisa. Sobra. Sobra lombo, sobra pernil. Pernil, tudo. Sobra até, dá pra fazer com chester, dá pra fazer com o que tiver, né? Com o que tiver, com o que tiver. Aqui eu fiz tudo com o porco, mas você pode colocar um chester, pode colocar frango, né? O que sobrar, você pode fazer, é uma boa ideia que você deu. Mesmo os queijos, né? Os queijos dá pra variar bastante. Você trouxe hoje como sugestão de queijo a mussarela. É. Mas se tiver queijo prato na geladeira... Queijo prato, é... Dá um chique fino, coloca um bris, se tiver sobrano ali, né? Isso, né? Tá bom, coloca logo o gorgonzola italiano. Provolone fica muito bom. Provolone, provolone... Inclusive, chegou um provolone... Combina com carne de porco, tá bom? Você precisa ir lá, Regiane, provar um provolone cru italiano. Maravilhoso. Gente, você imagina. É um provolone italiano. Sinceramente, é inigualável. Não, sabe quem eu convido mesmo? É coisa boa, né, gente? Vamos lá, então, anotar os ingredientes pra fazer o X-Pig. Criação aqui do nosso querido Franchiuli. Você vai precisar de dois pães italianos fatiados. Dois pães italianos fatiados. Dois gomos de linguiça calabresa. Trezentos gramas de pernil desfiado. Uma cebola cortada. Molho branco. Nossa, deve ficar molhadinho por cima. Bacon em fatias. Duzentos e cinquenta gramas de mussarela. Um maço de agrião. Temperos a gosto. E azeite. Azeite a gosto também. Azeite nunca é demais, né? Eu adoro azeite. Nossa, eu também. Quase todas as receitas eu coloco azeite. Aquele banho de azeite gostoso. Ah, o azeite... E esse azeite é um azeite muito bom. Eu sempre escrevo pro pessoal qual que é, né? No Instagram, lá, até me segue. É o que você recomenda. Francisco de 14. Eu recomendo esse azeite que ele é barato e pra você cozinhar, ele é muito bom. Tem uma acidez legal. Acidez 0,03. Olha que maravilhoso. É muito bom. É mínima a acidez dele. É muito bom. Caramba, eu nunca vi um menor que esse. 0,03. 0,03. Uau, muito bom. Como é o primeiro passo, então, Fred Julio? Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar pro pessoal pra gente fazer a calabresa pra fritar uma maneira, mas que não quebre ela. A gente vai colocar aqui nesse prato. Só que a calabresa tá maior que o prato. É assim mesmo. Quer um prato maior? Não, tá bom. Aqui, ó, a gente coloca no micro. Hã? Dois minutinhos. Dois? É, dois minutinhos dá pra gente... Não precisa fazer nada com ela antes. Só colocar no prato. É, só coloca no prato pra ficar mais fácil pra gente cortar, pra ela ficar assim, ó. Tá. Ela sai do micro-ondas, dá pra cortar e depois vai colocar na frigideira. É, porque se não, se você cortar ela crua, eu vou até cortar aqui pra vocês verem, ó. Ela dá uma quebrada, fica muito feio. Ela vira aquela calabresa moída. É. Né? Ó. Dá pra fazer, mas eu acho que do outro jeito... Tem que ter um pouco mais de cuidado. É, então essa é uma recomendação, né, uma sugestão à verdade, né? Tá. Ou você pode fazer direto assim. Ah, não tem... Então pode fazer direto assim também, não tem problema. Mas o micro-ondas dá uma... Já dá uma acelerada no cozimento, dá uma compactada nela. Isso mesmo, né? Tá. Dá uma compactada. Você falou bonito, hein? É, parabéns. Tô gastando, meu beijo. É, nossa, é isso. Olha lá, ó. Aqui, ó, entendeu? Também dá pra fazer perfeito. Se a pessoa quiser, em vez de fazer assim, tirar toda a tripinha... Pode. E modelar como hambúrguer também pode ser? Também pode fazer o hambúrguer... Hambúrguer de calabresa. Fica sucesso também. Também é uma outra opção. Aqui, se quiser, ó, você pode tirar a tripa, ó. Pra fazer esse lanche, você pode tirar a tripa completa, ó. Tá. E aí você só modela e grelha... Exatamente. Depois. Ó, tá vendo? Que legal. Legal, uma outra ideia. E é fácil, essa tripa aqui, ela não é aquela sintética, é tripa mesmo. Tripa, tripa. É. Não é sintética. Essa linguiça você também recomenda, essa com cara de linguiça boa. É, essa aqui é... Quase não tem gordura, gente, olha. E essa aqui, ela é a... Nós temos lá na nossa padaria quatro tipos de linguiça. Ah. Calabresa, né? Fora uma portuguesa que tem que é... Que é defumada. Tá. Tem ela, é... Com ervas... Essa aqui é com erva doce, tem com ervas finas. Nossa, com erva doce deve ser de mais bom. É. Tem a tradicional e tem a super picante que a gente chama de dragão. É, aquela ali é... Chora mesmo, hein? Só para os fortes. Chora, é. Chora. Hã? Dragão, é. Não é... Não é dragão... Não, não vou falar, não. Deixa eu falar. Dragão, achei que tinha me chamado. Não, 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 não. Ele falou dragão. Ah, verdade. É isso que você entendeu? Você é linda, linda. Mas por que ela confundiu com o dragão? Eu me entendi também. Porque a turma do meu bairro às vezes me chama de dragão. Não, tia. É verdade. É porque é feia. É, o povo é ruim lá, viu? O pessoal é maldoso. Olha aí, o povo daqui também. Nossa. É chamar de dragão, é perigoso, hein? Inclusive, eu estava vendo a tia falando que o pessoal está namorando por... A distância. A distância, nossa senhora. Está difícil namorar já ao vivo, né? Imagina, gastando mais ainda para... Ao vivo, não. Agora, a distância... Eu não daria conta. Acho que está pronto lá, Frantiuli. Aqui já foi. Apitou. A distância é demais, né? Não, além de ficar cara, é difícil, né? Bom, tranquilo para quem consegue, para quem acha normal. Eu acho um pouco estranho. É estranho. Para mim, não ia funcionar. É que hoje em dia, né? Está tudo mudado, né? Está tudo mudado. Ó, aqui, ó. Eu trouxe a minha faca. Essa aqui é a... Essa aqui é minha, ó. Essa aqui é ela que merece até uma proteçãozinha. Uma capinha artesanal. Gostei. Ó, ela... Essa aqui, ó. Que tamanho você corta mais ou menos um pão? Ó, o lanchão é grande, né? Então, a gente corta... Você acompanha o tamanho do pão. Exatamente. Aqui, eu peguei o pão redondo. Entendeu, ó? O pão redondo. Esse aqui é o pão redondo médio. Ó, a fatia fica assim. O legal, como a gente vai usar três ou quatro fatias em cada lanche, é legal você pegar o médio, acho que está bom, né? Ou pequeno. Depende do apetite. Eu estou vendo a altura do lanche, é daqueles que a gente tem que abrir um bocão. É, ali tem que abrir o bocão mesmo. Né? Para conseguir abocanhar tudo de uma vez. É, eu coloquei aqui o... Nós vamos colocar um pouquinho de agrião. Agrião. Para engordar muito, sabe? Sim. A gente coloca embaixo, assim, né? É a parte light da gente. É, é. Para não pesar tanto a consciência. Não pesar tanto, é. É, senão o pessoal fala, nossa, engorda. Ah, mas para sexta está valendo, né? É, sexta-feira, né? Acho que fim de semana tem que dar uma liberada. E aí você já coloca a parte aberta para baixo, direto. É, coloca primeiro a parte aberta. Vamos fazer um grandão? O que você acha, Regiane? Oba! Vamos fazer um grandão, que aí a gente faz... Porque não vai dar tempo... Esse é o do de César. É. Vamos fazer um grandão aqui, ó. Eu não me dou conta. Até o fim do programa está o de César. Meio triste já. O de César hoje não vai nem contar piada. Mas você sabe que começa um bagulhinho ali. Eu já olho para as panelas. Agora calma, que o cheiro daqui a pouco está aí. Vocês conseguem imaginar? A tia entendeu. Gragão, eu entendi. Dogão. Olha, a pessoa só pensa em comida. Agora vocês conseguem imaginar o perfume que vai chegar aí daqui a pouquinho? O quê? A calabresa já está aqui. Daqui a pouco ele vai colocar bacon para fritar. E o medo de soltar o bacilar na hora de morder? Já vai fazer uma ginástica aí, ó. Estou fazendo, né? Já vai treinando. Acho que hoje vai precisar. Bom demais. Fazer alongamento de boca. O menorzinho já tem um palmo de altura. Mas ainda bem que você já explicou que a gente não almoçou hoje. É. Confesso. Que assim tem uma justificativa pelo menos, né? Arrasa aí. Olha, Regine. Nossa, que cheiro bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a massa da linguiça que a gente coloca junto. Não tem problema. Ah, legal. Você vai fazer um algodão também. Como a gente vai fazer um grandão, ó. Tá. Aí vamos colocar aqui, ó. Nossa, que bonito. Já tá douradinho. Felícia. Aqui, na verdade, nós estamos fazendo um lanche que muitas coisas a gente vai usar pro Natal. Tipo o pernil. É. O pernil, há duas semanas atrás, eu fiz um lanche e mostrei um pernil que a gente faz todo... A gente faz o ano inteiro esse pernil. E faz, inclusive, agora pro Natal, né? Primeiro a gente deixa ele... Vocês passam ele no rodízio, né? Também passa no rodízio. Eu já comi. Ele é divino. Isso. É divino, gente. Esse pernil é assado novinho. Ah, tá. Entendeu, Regina? Deixa eu abaixar um pouco. Então esse é o que você sabe lá também. É o que é de Regiane, é. Não, olha, fica super tranquilo. Ainda pra ajudar, os nomes são super parecidos, né? Mas é o meu jeito. A primeira vez que a Regina veio, eu chamei de Regiane. Normal. Eu sou assim, todo mundo já me conhece. Normal. É meio doido mesmo. Bom, mas enfim, o pernil, eu mostrei aqui como que a gente prepara. A gente faz aqueles cortes grandes, né? Aí tempera com vinho e todos os temperos. Deixa marinando. Deixa marinando, a gente coloca num saco, né? Aqueles sacos grandes, né? Tá. E deixa pelo menos um dia, de um dia pro outro. Um dia pro outro, tá. Fica maravilhoso. Ele desmancha na boca. Nossa. E aí, o que que a gente faz? E aí vai assando bem devagarzinho. É, isso. Aí, ali na cantina, a gente passa nas mesas, ele quentinho assim, ó, desfiadinho. Que a gente, quando assa, a gente vende ele fatiado, pro pessoal levar. E nas mesas, no rodízio, a gente passa esse pernil com a porpetinha. Ai, aquela porpeta é demais de boa. É, a costelinha. Nossa, a criançada ama. Adora, né? Eles comem basicamente a porpeta ali. É. E o macarrão com molho pesto. Com pesto. Com pesto. Meia demais. Ele, o seu menorzinho. O Theo. O Theo. Ele que gosta mais, né? Adora, adora. O Theo, é. E depois o canolio no final, lógico. O canolio, o canolio é sucesso. Porque eles não vão embora sem comer esse canolio de jeito nenhum. Até eu vou aproveitar, deixa que você falou, Regiane. É. Tem uma senhora que tá ligando, falando assim, o canolio é duro, não é... Eu vou explicar bem como que funciona o canolio. O canolio é uma massa crocante, entendeu? Que ele é crocante. Agora, se a pessoa quiser que ele fique mole, né, deixa na geladeira e ele fica a massa mole. Ah, porque daí ganha uma umidade a mais na geladeira, né? O recomendado, o certo, o verdadeiro canolio é a massa crocante. É fazer crrrr na hora de comer, né? Que é gostoso. Exatamente. Mas tem uma senhorinha que ela liga direto reclamando sobre isso. Sim, de repente a pessoa tem mais dificuldade pra mastigar e tal. Aí deixa na geladeira. Deixa na geladeira e ele amolece. Legal, boa dica. E ele não estraga. É um dia pro outro, até dois dias, ele não estraga. Você deixa na geladeira, fica mais fácil. Tá. O certo é ele crocante. Tá. É o original. O original, é. Deixa eu fritar mais rápido a linguiça, que se não, daqui a pouco, já sabe, né? O bacon vai pra panela também? Não, o bacon é... O bacon, na verdade, nós vamos fazer o seguinte, ó. O bacon, ele vai... Vai ser como se fosse pra envelopar. Ah, tá. Né? Ó. Por isso que ele é fatiadinho. Exatamente. Você vai fritar as fatias. É, eu vou dar uma fritadinha pouca, porque depois esse lanche vai pro forno. Ah, ele finaliza no forno. Vai finaliza no forno. Nossa, que delícia. Então o pãozinho sai ainda mais especial, né? Depois de... De passar pelo forno. Ai. É. Nossa, gostei muito. Fica bem bacana esse lanche. Aqui, ó. Regiane, a gente... Ó, essa... A linguiça, né? Tá praticamente já... Tá quase pronta, né? Quase pronta. A cebola você faz aonde? A cebola vem aqui, ó. Ah, você usa aqui a... Como dizem por aí, eu acho esse termo muito engraçado, mas não tem como a gente usar outro, né? A sujeirinha que fica embaixo da fritideira. Isso, exatamente. Eu acho engraçadíssimo falar isso, porque é uma sujeirinha tão boa, né? É. Que não dá pra pensar isso. Isso dá um sabor na cebola, no que você for fazer, no molho. Às vezes a gente pega essa sujeirinha, faz um molho. É o mais gostoso. É o que dá o... Que dá o sabor realmente. Fino da bosta, né? É. Então você aproveita isso pra dourar a cebola. Pra dourar a cebola. Ai, que delícia. A gente coloca, inclusive, aqui na parte de baixo, que ela vai sair. Vai sair... A cebola vai sair um pouquinho de água. E aí ele vai, essa sujeirinha, que nem você falou, ela vai agregar na cebola. Ou essa crostinha, né? É crostinha, é crostinha. Aqui, tá vendo como ela sai, ó? Já vai dourando a cebola. Vai dourando e a cebola fica maravilhosa. Nossa, fica. Fica mesmo. Essas coisas que eu acho que... Até facilita pra lavar a fritideira depois. Não é? É verdade. Porque solta toda a crostinha na cebola. Tem muitas coisas. É que a cebola é bom, né? A cebola é vida, né? A cebola é. Cebola, bacon. Alho. Alho. Alho, eu adoro alho. São temperos. São vida, né? São vida. Eu adoro alho. A fritideira tava um pouquinho fria ainda, né? Daqui a pouquinho ela pega. É, não. Pega. Aqui também, o bacon, na verdade, ele não precisa ficar muito tempo. Porque... Termina lá, depois no forno, né? É. E termina no forno. Tá bom. Aí vamos colocar, é... Peraí que é aqui, eu... Agora vamos temperar... O agrião. O agrião. E bom que o agrião traz esse amarguinho, né? Isso, exatamente pra dar aquela quebrada, né? Um contraponto aí, do sabor. Aqui é fácil. Na verdade, eu trouxe um... Aquele pimenteiro. Não vai ir? Tá aqui embaixo. Ele foi passear? Não, ele... Eu devo ter esquecido ali, mas... Acho que ele foi pra Paulícia dar uma volta. Já, já aparece. Tá por aí, Vitor? Foi pegar. Obrigada, querido. Ó, eu teve... Eu coloquei o agrião. Ah. Aí vou cortar um... Vamos pôr umas folhinhas de... Você gosta de salsinha, Regiane? Eu gosto de salsinha. Eu adoro. Aliás, eu com tempero, você pode colocar o que quiser, viu? Até o bendito do coentro. Pelo amor de Deus, coentro não. Coentro não. Achei mais um que é da família, que não gosta de coentro. Coentro não dá. O coentro é muito... Mas você sabia... Polêmico, né? É, polêmico. Mas não é... Eu li... Porque eu é difícil não gostar de alguma coisa, sabe? De alguma comida, né? Mas eu li uma matéria que quem é descendente de europeu, ele tem, às vezes, às vezes, na genética mesmo. Uma versão a coentro? É. Mentira que fizeram esse escudo. Jura por Deus. Eu sou descendente de espanhol, eu adoro coentro, gente. Olha, minha mãe é espanhola e meu pai tá ganhando. Quer dizer, meu pai é filho de italiano. Coentro, pra mim, eu não consigo... É a morte. É, não. Não chega a ser a morte que eu... Tem gente que diz que sim. Tem um chefe que vai lá no Revista, maravilhoso, o Viola, manda um beijo pra ele. Ele falou uma coisa, eu chorei de dar risada no programa. Ele disse que o coentro... Ah lá, o pimenta, obrigada, Vitor. Ele disse que o coentro rouba a alma das pessoas. Você concorda com isso? Rouba a alma? Também, também não exagera, né? Eu chorei de rir. É. Eu esperava por isso. Porque eu gosto tanto. O coentro roubar... Não, se ele falar isso aí no Nordeste, ele tá morto. Ah, ele não é melhor nem comer por lá, né? Porque lá tem coentro em tudo. Não, não. Eu adoro. Inclusive, eu fui uns dias aí pra... Agora há pouco tempo, eu fui pra Natal. E ali eu comi coentro. Mas tava gostoso, porque depende do prato, né? Porque tem que equilibrar também, né? O que eu acho que... Tem alguns temperos que se você colocar demais, realmente ele vai roubar todo o sabor da comida, né? Só vai aparecer ele, o coentro. Não, e rouba e rouba muito. Praticamente o assalto. O coentro, ele mata. Por isso que ele fala que rouba a alma. Rouba muito de prato, né? Entendi agora o que ele quis dizer. Ele tem razão mesmo. Tem razão, porque você só sente o gosto do coentro. Só parece ele, né? É. E gerou uma polêmica muito engraçada, porque a gente interage bastante durante o programa com o pessoal no Instagram, né? Mas foi muito engraçado. As pessoas dizendo também que odiavam coentro, outras que amavam coentro. E aí gerou uma polêmica enorme, uma discussão ali. Não, mas eu respeito, entendeu? Claro, gosto. É, eu respeito todo mundo. Quem quiser colocar coentro, pode pôr. Quem quiser pôr coentro, você acha que combina com carne de porco? Eu acho que é mais com peixe, né? É mais peixe, né? É, eu acho que é mais peixe. Até carne vermelha fica legal, assim, no feijão. Bom, no Nordeste coloca o coentro até no feijão. Uma vez, você me fez lembrar. Eu fui pra Porto Seguro. Aí pedimos lá, né? Aquele pirão, pedimos lá. E veio um feijão e aquelas panelas de ferro. Na hora que ele abriu, assim, saiu o cheiro do coentro. Só a alma subiu. Falei assim, nossa senhora, acabou tudo. Aí foi triste. Falei, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Eu sinto o cheiro de coentro no supermercado, eu tenho fome. Posso ter acabado de almoçar. Eu passo do lado do coentro, me dá fome. É mesmo? Inexplicável. Nossa senhora. É uma programação aqui. É engraçado, você vê como o ser humano muda de um pra outro. Loucura, né? É, totalmente. Ó, aqui ó, a linguiça já tá bom. Deixa eu até desligar, que senão... Aqui já tá bom, a cebola também e o bacon tá quase no jeito. Aqui o pernil... O pernil a gente só vai dar uma pequena aquecida aqui, ó. O pernil eu temperei, ó, tem lá no site do Gazeta Mulheres. Vocês já ensinaram aqui, então tem no site o passo a passo. Tem lá que a gente fez, inclusive, já umas três vezes, né, essa receita. Tá. Essa receita é de pernil, né? Aí, peraí. Vamos lá. E esse último aí? Tem que mandar... Toma aquecidinha. Eu vou aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, que faz tempo que eu não vejo ela. Ah, é? Ela mora aqui em São Paulo? Ela mora em Peruíbe. Ah! Tá difícil eu ir lá, meu Deus do céu. Como chama, sua mamãe? É Pilar. Dona Pilar. Dona Pilar. Beijo do filhão aqui. Um beijo. Ela ligou ao vivo a semana passada. Ai, que legal. Olha aí, matou a saudade pelo telefone. Ao vivo, que legal. É, mas infelizmente eu não tô com... Essa época aqui do ano é mais corrida, né? O bom que ela mata a saudade toda sexta-feira de você aqui, né? É. Isso é ótimo. Ela assiste, né? Juntam lá um monte de senhoras, né? E ficam lá tomando café, comendo, sardela, aquelas coisas todas. Curtindo a vida. Curtindo a vida. Sentindo aquele cheirinho da praia. É, ô, que delícia. Nossa, faz tempo que eu não sinto esse cheirinho, gente. Nossa Senhora. Eu tenho... Faz tempo mesmo que eu... Bom, eu fui pra... É maravilhoso demais. Só dá licencinha pro câmera aqui. Eu fui lá pra... Agora faz pouco tempo, uns dois, três meses que eu fui lá pro... Pro... Ô, meu Deus, onde que era mesmo? Esqueci. Onde que era mesmo? Eu vou poder te ajudar. É, eu falei agora. Aqui no estado de São Paulo? Peruíbe? Não, eu fui pra Natal. Ah, Natal. Natal. Ô, delícia, hein? É, delícia. Já tinha ido? Nunca tinha ido. É lindo, né? Maravilhoso. Eu nunca tinha ido. Eu tinha uma de mel lá, foi muito bom. É mesmo? Uhum. Ali é sucesso, hein? Sucesso. Foi bacana. Que lugar bonito. Bonito demais. É bonito e gostoso. Eu fui numa praia lá que chama Praia do Cotovelo. Ah. Maravilhoso. É. Você chegou aí, não? Eu fiquei em Ponta Negra. E depois eu fui até... Eu fiquei em Ponta Negra. Eu devo ter ido, mas é que já tá fazendo 13 anos, eu não lembro o nome das praias. Eu lembro de Pipa. A gente foi até Pipa de carro. A Praia do Pipa eu fui, mas tava muito lotado. Que é lindo. É um pouco distante da capital, da capital, mas... Deixa eu pegar aqui. Vale a pena. Pra montar o... Agora já é a montagem? É. Então vamos lá. Ó, aqui o molho, pessoal, também tem a receita... Pegar o crucho também? Isso. O molho tá... O molho você já fez aqui também? Já fiz. Ih, já fiz umas 10 vezes o molho branco. Esse não vai usar mais? É, esse é a salsinha. Eu deixei... Eu misturei aqui, né? Aí o que a gente vai fazer, ó? Ó, vamos colocar primeiro um pão italiano, fresquinho, ó. Aí vamos colocar a calabresa. Gente, de César, acompanhe de perto a montagem do seu lanche. Podemos ir? Olha o tamanho do pão. Já pode ir aí? Olha o tamanho... É isso aqui, ó. A largura do pão. Isso aqui, ó. Ó, e o... Mais ou menos. Eita alegria! É enorme. Você acompanhou, tia? Eu tô me zoiando daqui. Tá, né? Aí eu tenho uma coisa pra falar do coentro. O quê? Se o Barbosa me autorizar, posso, Barbosa? Barbosa? É o Bernardo. Porque o Bernardo é Barbosa. Oi, Eliane. O que você escreveu? Eu amo... Eu amo o coentro, é verdade, esse bilhete. Ah, tia! Ah, tia é rápida, né? A tia falou que ama coentro. Adorei. É verdade, esse bilhete. Como é maravilhosa essa história do bilhete, né? É genial, né? É genial. É genial, gente. Não, e a tia é rápida, que eu catei ela de longe escrevendo. Falei, o que a tia tá aprontando? Aí o Barbosa é muito bonzinho, deixou eu mostrar, né, Barbosa? O bilhete. E você, Di? Amo ou odeia coentro? Hã? Você, Di? Amo ou odeia coentro? Amor, só não como pedra. Ah, é? Eu como tudo. É, porque não comeu sopa de pedra ainda, que é uma delícia, viu? É bom? Será, tia? Com coentro. Com coentro, é. Lógico. Ai, muito bom. Então, peraí, na sequência, você colocou a calabresa. Sabe qual é o jeito? As calabresas, né? Tá assim, ó. É, mas peraí. Eu vou mostrar uma maneira, já que hoje tá dando um tempinho maior, ó. Vamos colocar, fazer assim, ó. Ó, fica mais legal assim, Regiane. Como? Deixa eu pegar outra faca aqui, ó. Você vai dividir ela? Você pegar a calabresa e picar ela assim, ó. Ah, vai dividir. Pra comer. Deixa eu pegar essa faca aqui, ó. Deixa eu ver se eu cortei a salsinha. Ah, tá só com os verdinhos. Fica mais legal, porque na hora de você comer, ó, você corta bem assim, ó, fininho, ó. Hum. Corta bem fininho pra você fazer o lanche, fica mais legal. Ah, fica até mais fácil, né? É, porque na hora de comer, quando é a linguiça inteira, você vai morder e puxa e sai... Sai, é. Sai o trem todo, né? É um trem enorme. A gente sempre faz assim, ó, lá na cantina, na padaria. A gente costuma fazer assim. Tá. Facilita a vida de quem vai comer. É, por isso que eu já trouxe ela fritinha, pra mostrar, inclusive eu tava até esquecendo de... Gente, um lanche desse tamanho é almoço e janta já, né? É, não. Na verdade, esse lanche dá pra 35 pessoas, né? É, é como... Depende, se for Regiane, dá só umas duas, eu acho. Não, é assim, sabe, Regiane, eu falei isso porque... Na hora da fone. Chega lá na cantina o pessoal, mas dá pra quanto? Vai, pede um prato, dá pra quantas pessoas? Depende do papo e tite, né? Depende da pessoa, é. Depende muito, né? Tem gente que come pra caramba, e tem outros que comem bem pouco, né? Ó, aqui, ó... Ficadinho mais fácil. Isso, ó, fica mais legal. Essa outra aqui, ó, a gente vai tirar a cebola... Vou colocar um pouquinho da cebola. Porque eu trouxe já assim pra mostrar isso, eu tava acabando e esquecendo, ó. Se você quiser colocar a calabresa inteira, não tem problema. Esse aqui a gente vai também usar. Opa! Mas o legal era mostrar isso aqui, né? Pra mostrar fazendo isso. Fazer picadinho. Aí o pernil a gente deu uma esquentadinha aqui, ó. Aí vamos colocar aqui, ó. Já tá desfiadinho. Opa, peraí. Ai, mais uma camada de pão. Ai, eu tô enrolado, hein? Peraí, ô meu Deus do céu. Bom, né? Francisco, tô aqui pra te ajudar, se precisar, tá? Não, vamos, tá tranquilo. Ah, você vai colocar o molho em cima da calabresa? Exato, vamos colocar o molho em cima da calabresa. Tô te atrapalhando não, né, querido? Não, não. Na verdade, eu tô me atrapalhando sozinho. Me atrapalhei comigo mesmo. É. Tem hora que é assim mesmo. Igual aquela frase, me engasguei comigo mesma. Eu adoro essa frase da presidente. Engasguei comigo mesmo. Acontece. Me atrapalhei comigo mesmo. Se até o presidente aí se engana, né? Sim, oxe. Acontece. Acontece, com todo mundo. Ó, aqui vamos colocar o molho. Nossa, que cena bonita. Por que que rola um silêncio nessas horas aqui no estúdio? Eu percebo que as pessoas ficam quietinhas. Ficam concentradas. Todo mundo hipnotizado, olhando. Ó, ó, ninguém nem respira. Ó o Vitor, ó. Jesus! Ó o Vitor. Olha a cara do Traquinas. O Vitor. O olho abriu. Filma o Vitor. O Vitor dá muitas dicas pra mim também, viu? Traquinas, ó, esse é o quê? Eu tenho que agradecer o Vitor aqui ao vivo. Que ele me dá muitas dicas de... Ô, Tio, o que nós vamos fazer? Eu falo, ó, o Vitor. Ele que te ajuda. Ele dá umas sugestões. Pra chegar na receita. Não, ele não. Ele, na verdade, ele dá a sugestão. Aí eu desenvolvo. Aí você desenvolve. É. Ele fala que tal fazer tal coisa. Ele é. Olha aí que... Nossa senhora. Agora ele apertou, deu uma escorridinha no molho assim, ó. É isso. É aí que faz a... Só eu que tô salivando, gente? Acho que não, né? O pessoal em casa deve estar também. Ah, o pessoal tem que... Tem acreditar. Agora, esse lanche você disse que faz lá também? É na padaria? Na verdade, a gente não faz desse tipo. Desse tipo não. A partir de hoje começou a fazer, né? Opa! O que faz aqui a gente tem que fazer lá, né? Claro, o pessoal vai bater lá na porta pedindo. Chama X-Pig. X-Pig. É, esse nome eu criei. Partiu de hoje. Porque vai X e porque vai Pig. Isso. Vem de tudo. Aí vamos colocar mais... Mais peijinho? Mais... Mais X. Mais molho. Hum, nossa. Gente, é muito... É muito bom molhar isso. Isso aqui é fera. Será que é porque eu não almocei também? Que eu tô aqui no loop a toda. Aqui, ó. Regiane, a gente vai colocar. Agora colocamos, né? Se quiser colocar joelho, a gente trouxe um joelho, pode pôr joelho. Mas aí também acho que já fica muito, né? Ele tá grandão já. Já tá muito grande. Se quiser pode pôr. É o X-Pig completo. Vamos colocar agora... Mais um molhinho. Mais um molhinho. Gente, praticamente uma lasanha. É. A gente faz a lasanha de pão italiano lá. O pão. É. O pão. Uma lasanha de porco com pão italiano. É. Dá pra ser feito. Não está querendo mudar o nome do prato. Não, mas a gente faz a lasanha de pão italiano. A gente pode fazer a lasanha de carnes de porco. Carnes de porco. Delicioso. Todas elas. É verdade. E ainda vai no forno? É, vamos fazer. Boa ideia. Mas você tá me dando ideias hoje, hein? É. Vamos fazer agora esse final de semana. Agora vai o bacon. Essa lasanha. É boa ideia. Vamos passar no rodízio. Nossa. Aí o bacon, ó. É pra passar por aqui por cima do... Você não precisa fritar muito, entendeu? Deixar ele com... Porque ainda vai no forno, né? É, vai no forno. Tá. Aqui, ó. Regiane, é o seguinte, ó. Olha, se não quiser colocar no forno, coloca no micro mesmo, porque todos os ingredientes aqui já estão... Já estão assadinhos. Já estão cozidos, é. O que que serve essa salada? Pra gente fazer uma cama pra colocar ele embaixo. Então você não vai precisar de uma assadeira? Não, na verdade... A gente tem uma assadeira. Vamos colocar no micro? Tá. É, vamos colocar no micro, que aí o de César vai comer esse aqui. Vamos ver se ele é... Será que ele aguenta esse desafio? Eu duvido. Olha, eu acho que vai ter que ser com garfo e faca pelo tamanho do bicho ali, ó. É, garfo e faca. Né? A gente... Tá grande, né? Não haja malabarismo ali, como é que faz? Não só a boca, mas pra segurar o pão. Eu aguento esse desafio. Você aguenta? Franchulo, você brincou comigo hoje e falou do meu momento hétero. Eu só lembro que eu sou homem quando eu vou comer. Que eu peguei. Eu vi ali no fã clube, fã clube de mulheres, sabe? E eles colocaram, até mandaram um beijo pro pessoal do fã clube, e colocaram ele, né? Ele dando uma de marchão, sabe? Verdade! É! Como é hermoso? Aí deu uma escapada, escapou a marcha, ele ali. Você viu o meu momento? Deu uma escapada de marcha, assim, ele deu uma de turiado. O que você fez? Outro dia, eu vi uma doutora gatíssima aqui, ensinar umas receitas, né? Pra emagrecer. Uma perna dessa grossura, eu não aguentei, fiquei olhando. Ô, louco, meu! Com todo respeito. Você teve uma recaída pela perna dela? Eu fiquei assim, ó. Olha só! Daí o fã clube da Gazeta já colocou lá o momento hétero. Você traiu o movimento. É, é. O povo saindo no teatro. Tá traindo o movimento. Tá traindo o movimento? Não, não tão traindo, não. Ué, porque é bonito tem que ser visto. Não, mas admirar é normal. Ué, se eu tiver uma perna de mulher bonita, eu não poderia comentar. Ele deu uma olhada, assim, sabe? Que perna, não, é? Tia, volta pro corpo, Tia. Ah, é verdade, é verdade. Volta pro corpo. Eu não posso me empolgar, eu também não posso me empolgar. Eu também não posso me empolgar, porque esse corpo não me pertence. Não traia o seu movimento também, até as 10 para as 3, pelo menos. É verdade, até 10 para as 6, tem que segurar a onda. Segurar a onda e força no que fumando. Eu ouvi uma frase aí que o de César falou, que ele teve uma recaída. É uma coisa bem diferente. É mais grave um pouco. Opa! Recaída? Não tive recaída, não. Não. Eu tive um momento de admiração. De admiração. Ah, tá. É, eu entendo. Entendi, eu também entendo. Ué, quando mulher vê uma mulher bonita, pode reconhecer que a perna tá bonita? Claro. Figurina é bonita. Ah, eu sou assim. Eu quando vejo uma mulher bonita, eu aio também. É, eu também olho, tia, porque eu acho que eu sou casado há 25 anos, né? Ai, Barbosa! Mas quando tem uma pessoa bonita, até homem, se é bonita, a gente olha. A senhora deixa ruim quando você comenta que tem uma mulher bonita, ela é ciumenta? Ela não é muito ciumenta, não. Não é muito ciumenta, não? Não, porque ela sabe que eu não sou de trair, não nasci pra fazer... Que bom! Ai, eu fui feliz, eu vi. Ai, eu fui feliz, eu vi. É verdade, né? Fuzarca! Quanto tempo, mais ou menos, de micro-ondas? É, só vou deixar aqui, porque... Ó, aqui, ó, acabamos de tirar o... Ah, e esse tava no forno. Ó como fica, ó. Que bonito! Esse é o meu e o da tia. E do de César tá aqui, deixa eu lavar a mão pra comer. O de César tá aqui e eu trouxe pra concluir também uma massa. Recheada com o que essa massa? Esse é mozzarella, quem não quiser o lanche, não tem problema, é democrático. Deixa o pessoal mostrar, vem pra cá um pouquinho, Franchiuli, porque ele precisa mostrar essa pena. É, eu vou puxar. O molho tá borbulhando, assim, ó. Ó. Recheada com mussarela. Mussarela e com... Super quente? Mussarela e provolone. Cuidado, Franchiuli. Super quente. Super quente. Cadê o seu amigo lá que pega as coisas falando? O André, o André, tá lá. Sem precisar, tá lá? O André, é. Inclusive tem a foto da namorada dele comendo. Ah, é? É, tem no meu celular. Eu vou postar depois pra você, Regiane. Você precisa de ver a namorada dele e come um quilo de macarrão, assim, ó. Eu não sei se o pessoal em casa sabe, mas o Franchiuli tem um funcionário lá que pega as coisas do forno sem precisar de... Sem de luva, sem... De luva, de nada. Ele não... Ele não... Não sei que ele tem que ele... Ele não sente... Ele não sente... Ele não sente queimar nada. O calor queimar. Não. Mas muito doido isso, né? Ele é muito... Não dá bolha nem nada. Nada, não. E ele é doido mesmo. É mutante, hein? Eu acho que isso aí é a mutação. Isso aí é a evolução da espécie humana, não é, gente? É o quê? A evolução da espécie humana. É. Será que, de repente, não tem uma mutação, alguma coisa? Ele é mutante. É. Ele é mutante. A gente acha que é coisa do futuro? É, vamos... Você colocou no forno mais um pouquinho? É, mais um minuto só. Ah, pra derreter bem o queijo? Só pra derreter o queijo e acabar... E aí vamos... Mas se fosse no forno, seria quanto tempo no forno? No forno, pessoal, deixa mais ou menos 15 minutos. 15? É. Que aí vai acabar de... O pão fica mais crocante no forno, né? E o pão fica mais crocante, vai esquentar bem o molho, né? Tá. Eu acho que no forno fica mais legal que no micro. Tá bom. Tá. Vamos comer então, turma? É. Se eu falo esse corte que eu tinha... Tia, fala o que eu acabei de falar. Porque eu me acho engraçado agora. O que eu acabei de falar, tia? O quê? Aí tá com o estômago doendo. Eu não almoço de fome, minha amada. Você acredita? Porque o meu café da manhã foi mais reforçado. Eu tô com visita em casa, então a gente coloca aquela mesa. Ah, mesa de hotel. E fica batendo papo. Mesa de hotel com fruta e afim. E fica batendo papo. Então come tipo três vezes o que comeria no dia a dia. Então eu tô tranquila até agora. Mas também não almocei, não. Vou fazer companhia. Aproveita que não pesa o prato. Vamos lá, turma. Deu uma forrada. Aproveita que aqui não pesa o prato. Como é que estão os lugares aqui? Você aqui. Eu sou aqui. Eu aqui. O Frantiúlio aqui. O Francisco aí. Eu como falo mais, então eles colocam eu mais longe. Posso já dar uma roubadinha aqui nos crustules? Claro. Faz tempo que eu não como. Vai comendo. Essas delícias. Com a merda aqui. Senhora. Jesus me ilumina. Peraí, o de César eu vou pegar aquele enorme. Aqui é doce, né? Tia, você quer comer massa ou lanche? Ou quiser os dois. Ué, o que você preparou? Não foi o lanche? Sim. O lanche? Vai no lanche? Mas esse é da Eliane, não é? Pode ser. Não, vocês que sabem. Pronto, pergunta pra mim. O que eu quero comer? O que eu quero comer? Pergunta. Não, o seu... O que você quer comer? Os dois? Você quer comer os dois? Os dois? Você já comeu isso? Não, põe só o lanche. Essa berinjelinha? O povo vai detonar aí no Instagram. Como? Come. Você não comia berinjela? Você não comia? A tia tem o paladar de criança. É, tem o paladar infantil. Esses legumes com nome muito grande, muito diferente, ela não gosta muito. Ela, ela. Deixa eu segurar pra você. Tô traindo o movimento também. Dá pra o Diz César provar? Já comeu essa berinjela? O que é isso? Berinjela do Francisco. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver. Fica ali na mesa de antepasto, sabe? De antepasto? É divino. Ali na parte da geladeira, né? É. Ó, aqui ó, é assim que tem que servir. Ó, é gol, mergindo. Deixa eu, deixa eu, dou isso pra, pra Eliane. Você quer colocar, ah, tá, o agrião. O agrião embaixo pra dar aquela quebradinha. Tem o 9P, agrião, não é? Eu, eu, hoje eu não quero. Você não quer agrião? Hoje não. Não é que eu não como, é hoje, sabe? É hoje. Daí bem ainda de feriado, eu não trabalho. Mas nem assim, apresentação gomert, assim, não traz o negócio. Não, se quiser botar um verde no prato pra dar uma apresentação gomert, eu topo. Tá. Vou te contar uma que você vai morrer de rir. O quê? Meu parceiro, a gente vai nesses restaurantes chinês da vida, né? É. E a gente come, ele, outro dia ele comeu até decoração. Tinha um negócio que não era pra comer, ele comeu. Eu falei, morre, você comeu a decoração, não era pra comer? Aquele matinho que botam no canto, no praço. Um nabo desfiado com o negócio ali, comeu tudo. É, só pra estar no shoyu. Tá valendo. Comeu, falei, mas... Gente, mas do jeito que tá caro comer fora de casa hoje... Nossa, tem que comer a decoração. E que nome da coisa desperdiçando comida? Tem que comer a decoração. Não, tô com ele. Você acredita? Ah, eu acredito. Eu acredito que eu sou igual. E o meu sogro não gosta de comer em restaurante, que é tudo picadinho. Aqueles potinhos, né? O bicho já quer arroz, feijão. O prato. O prato. Então ele tem que ir lá na 14. Olha lá, chegou. Mentira, gente. Olha, eu escondi da glória do lanche. Força bruta. Olha isso. Agora lembra que tudo que entra, sai, né? Então... Tia! Olha, cara, tem bastante ajuda pra fim de semana. Fiquem vermelhos. Vai, vai na fé. Olha a alegria de um capricorniano. Vai na fé, lindo. Capricorniano come, hein? É. É do signo, então... Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem que me preparar, porque a Liza é capricorniana. Eu, pra ajudar o de César, eu vou emprestar a minha faca. A Luísa também come bem? Gente, eu não vou comer tudo isso, hein? O de César não come bem, ele come exageradamente. Ele pode. Não, mas eu vou comer só a metade pra dar um tempo. O de César não come bem, ele manda ver. Ele vai comer só a metade. Olha só a metade o que é. É a minha mão. E a outra metade vai dentro de uma quentinha pra janta. Ah, vou explicar vocês. Vou fazer o fino. E, Andê, vou aproveitar rapidamente. Você me permite mandar dois beijos? Claro, tia. Eu queria mandar um beijo pra Bete, pra Cidinha, que me deram de presente esse vestido escolar. Ai, que lindo. Fizeram pra mim. Que bacana. Fizeram esse entre outros e mandaram. É, de presente. Que fofa. Que graça, né? Foi a que me deu as camisetas também? Mandou a camiseta pra você também. Tia, que bom gosto que ela tem. Uma graça, né? Maravilhosa. Ela pegou com o modelo. Muito bonito. E você tá de bijus novas também, né? Eu tô toda tranquila. É a Mayara Maio que me manda também. É uma graça, né? Muito legal, né? Vou mandar um beijo pra Mãinha, que é a mãe da nossa querida Pathy do Cozinha Amiga, que tá fazendo aniversário hoje. Ah, jura? Beijo, Mãinha. Beijo pra Mãinha. Pesta na Bahia. Eu acho que ela tá em São Paulo, que eu encontrei com a nossa semana aqui. É. Acho que ela tá aqui. Não sei se foi lá pra lá no feriado. Mas uma graça de pessoa, né? Nossa, ela é muito... E você viu o Cabral? Eu vou mandar um beijo pra ela também. Calma, mas eu não terminei. A Pathy, ela foi lá na cantina. Ela foi. Tem penas de brosa. É. Ó, meu jogo. Eu perdi a piada. Dá um beijo rapidamente pro Cabral, que é o maquiador também, que hoje é aniversário dele também. Ó, legal. Parabéns. É uma graça, né? Meu amor. Cabral, Cabral. Aliás, falando em Pathy, ela esteve ontem no Revista e foi um programa tão divertido. Pathy é a Moiana linda. A gente fez... Ela é linda. Ela é linda. Do Cozinha Amiga, maravilhosa, do Cozinha, que faz comida brasileira. Eu peguei boiã na história, tia. Eu vi, eu vi. É que eu vi um lanche desse, eu esqueci de tudo. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, olha aí o queijo derretendo aqui. Nossa senhora, está bonito demais. Pela mãe do guarda. Você não sabe qual camada que começa. Ó, dá pra pegar de tudo, ó. Pernil, calabresa, queijinho, pão, tudo ao mesmo tempo agora. E o pão molhadinho pelo molho, né? Exato. Francisco, é muita coisa, hein? Pela mãe do guarda. Menina. E esse queijo, Franchoso? Calabresa com queijo. Tá bom, não fica? Nossa senhora. Tchau.